Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Ana G e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que faz para renovar ou trocar o lote das profissões ativas, ou seja, aquelas profissões que você vai com seu sim trabalhar, que até agora aqui no The Sims o que são essas profissões é detetive, médico, cientista e de ator, então a gente vai aprender aqui como a gente faz para renovar os lotes, porque geralmente esses lotes são bloqueados, mas com um cheatzinho aqui a gente consegue desbloquear isso e construir o que a gente quiser nesses lotes, então vamos começar aqui, mas antes não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar seu like e de comentar aí o que você gostaria que eu trouxesse aqui de tutorial, essas coisas e é isso, vamos começar. Então gente, eu estou aqui com a minha sim, ela se chama Laila e ela me ajuda aqui a fazer esses vídeos de tutoriais para vocês e ela vai me ajudar hoje também. Eu estou aqui na casa dela porque para você trocar esses lotes dessas profissões ativas você tem que estar no emprego e tem que acompanhar seu sim nesse emprego para você poder acessar esse lote, porque esse lote só dessa forma que você consegue chegar lá, você não consegue chegar lá pelo mapinha do mundo, então para você trocar esses lotes você vai ter que botar seu sim nessa carreira. Se você quer fazer uma gameplay e não quer jogar com seus sims da gameplay nessas carreiras, o que eu aconselho é que você entre, antes de você começar sua gameplay, você vai lá em sims aleatórios que já tem no mundo, bota ele na profissão e vai com ele para o trabalho para trocar, que aí você quando começar sua gameplay você não vai perder tempo aí tendo que fazer isso. Aqui no caso da Laila, ela é detetive, então esse é o primeiro passo, botar seu sim na carreira que você quer trocar o lote. O segundo passo é você ir com seu sim ao trabalho, então eu estou esperando aqui dar o horário de trabalho dela, que é 8 horas, para a gente acompanhá-la no trabalho para a gente poder trocá-la na delegacia do jogo. Nessas profissões ativas, na hora que der o horário de trabalho do seu sim, vai aparecer essa janelinha aqui e aí você vai botar acompanhar. Quando você bota para acompanhar seu sim, ele vai chegar no lote oculto, que aqui no nosso caso é a delegacia. E aí você vai perceber que o botão de construir aqui vai estar desabilitado. Então, para você habilitar esse botão, você vai ter que botar o sheet usando o ctrl shift c, que vai abrir aquela janelinha para colocar o sheet. Você vai botar testing sheets true, que é para habilitar o sheet. E aí você vai botar bb.enable free build. E aí vai aparecer essa mensagem que está habilitado. E aí você pode tirar essa janelinha apertando o mesmo comando, ctrl shift c, e aí você vai ver que o seu botão aqui de construção vai estar habilitado para você entrar. E aí você vai clicar lá nele. E aí você vai poder fazer a reforma que você quiser. Aqui no caso eu já estou podendo, está vendo? Deletar tudo. Eu posso mudar qualquer coisa. No caso aqui eu vou pegar um da galeria. Então eu vou demolir o lote aqui. Aí eu demolhi aqui o lote e aí eu vou botar um da galeria para ficar mais fácil, mas se você quiser você pode construir do zero sem problema nenhum. Eu vou usar essa delegacia aqui que eu vi nos vídeos do Playlook. Ele é um youtuber aqui que também faz vários vídeos e ele usou essa delegacia e eu vi que funciona. Então eu vou colocar ela aqui no meu jogo. O criador é esse aqui, RGRGAMES. E é isso. Aí você vai botar colocar no lote. Aí deixa mobiliado, delegacia de polícia atual e pronto. E aí ele vai construir, botar aqui nesse lote a delegacia nova. Então é isso. Construiu aqui a delegacia e pronto. Aí é só você jogar. Uma dica importante aí para você observar quando você for trocar esse lote é saber onde é a entrada. Porque geralmente os sims são... eles aparecem no lote num local específico. No caso aqui é nesse local. Como é que você sabe isso? Quando você muda o lote, todos os sims que estão dentro desse lote vão para um lugar específico. Aqui vocês estão vendo que eles estão todos juntinhos aqui. Que então aqui vai ser a entrada principal. Então você tem que ver onde é a entrada principal e botar a virada para esse lado. Senão os sims vão ter que ficar dando volta no quarteirão para entrar no lugar. E é isso. E é basicamente isso, gente. Aí você vai poder voltar lá para o jogo. E aí você vai ver que quando você voltar e der Play, o pessoal que está parado aqui fora vai começar a se mexer e entrar de novo no lote. Então não se preocupe que eles vão entrar aqui. Olha lá, tá vendo? Todos eles estão voltando para o trabalho aqui. E pronto. O pessoal que está preso também vai voltar. Então não se preocupe que tudo vai voltar ao normal. E essa delegacia está muito bonitinha, gente. Eu achei muito legal. Ela está bem mais viva do que a que vem no jogo, né? E ela está funcionando. Então se você quiser uma que já está pronta, essa aí é uma boa opção. Então, gente, essa foi a dica de hoje. É bem facinho de fazer. É só dar um pouco de trabalho que você tem que botar o sim na profissão e ir com o sim para o trabalho. Mas eu acho que vale a pena porque os slots ficam super legais. Eu não gosto de jogar nos do jogo que já vem. Eu acho muito sem graça. Então eu acho que vale a pena perder esse tempinho aí para fazer essas modificações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.